Peugeot Win, chegou o Win Day 17, 18, 19, domingo vai estar aberto para aproveitar. Controções imperdíveis para comprar o 208, né Leandro? É isso mesmo, gente. Olha só. 208 like pack a partir de R$ 75,990 com taxa zero em 24 vezes, gente. Inclusive, esse carro vai ser muito bem avaliado na troca, vem para cá. Vamos falar dessa versão agora também com taxa zero. 208 Aluri Turbo, lançamento a partir de R$ 99,990 a pronta entrega. Quer um conteto panorâmico? Olha o style ali, é maravilhoso esse carro. 208 estilo e a partir de R$ 84,990, taxa zero em 24 vezes, a pronta entrega também. E toda a linha que você vai conhecer, inclusive esse, R$ 3008, a pronta entrega, tem também? Temos a pronta entrega com preço de nota fiscal de fábrica, hein gente? Condições imperdíveis. É demais, anote aí o endereço 17, 18 e 19, tem que aproveitar. Com certeza, Avenida das Nações Unidas 23253. Então corre para cá, traga o seu carro com parte de pagamento. Você viu que aqui você vai sair de feijão zero e curtir o final de ano no Green Day. Exatamente, pessoal, vem. Aproveite e vem para cá, Peugeot Green.